E aí galera, beleza? De letra na área e que foi isso meu irmão? O Hulk perdeu o controle e ainda foi expulso no primeiro tempo do jogo. Ele saiu revoltado de campo e na partida o Palmeiras venceu por 1x0 com o gol do Anibal Moreno. Só o destaque do gol, Rogério, a falta cometida pelo Igor Rabelo em cima do Veiga. A falta que origina o gol, a jogada, o cruzamento e toda a sequência do lance. O Veiga, o perseguidor dele no jogo é o Rômulo, tem mais um cartão aí. Agora pro Hulk. E expulso, hein? Tá expulso o Hulk, tomou o amarelo, seguiu reclamando e tomou o vermelho. Tá expulso o Hulk. Com meia hora de jogo, o Atlético perde o seu principal jogador, o Hulk foi expulso. O vermelho, ó. Primeiro o amarelo. Ele reclama, quase nariz com nariz. E aí vem o vermelho pro Hulk. Foram dois amarelos e o segundo amarelo virou um vermelho. Numa falta a favor do Atlético, o que o Hulk deu pra ler claramente ali nos lábios dele, o que ele tava dizendo é, eu só perguntei pra ele porque ele me deu o amarelo. Eu só peço, por favor, faz leitura labial, pede pra ele escrever na súmula o porquê do segundo amarelo. Eu botei a mão pra trás e perguntei porquê que ele me deu o amarelo. Agora pode pegar câmeras, áudio, tudo, tudo. Isso aí é impossível. E aí, o que vocês acharam? Foi justa essa expulsão do Hulk ou não? Coloque a sua opinião aqui nos comentários desse vídeo. E se quiser dar aquela moral, você já sabe. É só deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal.